Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy S21 é um smartphone 5G Dual SIM, com 15,2 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 12 também é um aparelho 5G Dual SIM, mas com 14,7 cm de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o S21 tem display infinito de 6,2 polegadas, Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 10 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 12, temos display infinito de 6,1 polegadas, Full HD+, e a câmera frontal de 12 megapixels. Agora na parte traseira do S21, vem a câmera principal tripla de 12, 64 e 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 12 traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S21 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o iPhone 12 veio com iOS 14 e processador Hexa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o S21 tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 12 conta com bateria 2815 e com armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do S21 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes, e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone 12 são o desempenho rápido e eficiente, com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.